galera já fiz o evento de construção certo mas eu vou deixar uma dica aí pra vocês que até eu tinha me passado nisso certo é essa pedrinha aqui ela diminui o custo em 20 de prestígio certo você ativa essa pedra aí ativar isso aqui é opcional ele só vai dar mais redução de tempo de construção certo você bota o herói você já deve ter esse herói de construção bota ele aí a bota as habilidades dele para reduzir no máximo o custo de madeira e o que sobrar você bota para a comida certo aí se você tiver equipamento que reduz tempo de construção ódio é o que acontece é tá vendo aqui tá tudo p3 madeira comida me trio e o hospital aí tá tudo p1 o que que acontece para botar o hospital p1 o custo ficou zero de prestígio zero para subir p2 é 16 menos 20 lá então no caso é 36 certo então para subir p1 os hospital tudo passa sobre p1 é custo zero porque zero porque essa pedra aqui ela tira 20 ou seja se ficou zero é porque o custo é inferior a 20 certo essas coisas que tudo dá para botar tudo p3 com custo zero de custo de prestígio e recurso praticamente são um valor simbólico só para não dizer que saiu de graça mas o custo de prestígio fica zero então eu fui evento hoje só subindo meus coisas tudo é isso você olhar o último vídeo meu isso aqui não era tudo p3 não fiz tudo hoje foi neurótico para fazer isso aqui em 30 minutos na verdade eu usei dois cartão de 30 porque foi coisa demais para fazer cada fazendinha dessa que umas que nem tava no 30 eu tive que subir por 30 do 30 ainda sobre p1 p2 p3 de cada uma mas consegui fazer o evento e tô aqui por enquanto eu ainda tô pensando se ainda faço mais do evento para ver aí a pontuação aí como é que vai daqui para o final do dia certo dependendo daqui por final do dia como for a pontuação se precisar de mais ponta e nós faz certo mas a dica é essa galera sempre que forem subir prestígio bota essa coisa de 20 em 20 faz uma diferença danada porque cada coisinha desse tem o que 10 níveis 10 níveis 10 vezes 20 2k de prestígio você economizar e só não leva certo então a dica de hoje aí é essa galera aproveitem o evento ativando aquela pedrinha lá isso para quem não tem essas fazendo aqui prestígio ainda dá para subir tudo p3 com custo custo praticamente zero recurso também prestígio custo zero certo essa pedrinha ali só ativar ela eu acho que é só isso valeu